Onde Jesus mora não existe tristeza, alegre o seu coração, vem comigo, vem louvar a Deus. Ô glória a Deus! Ó, para de chorar, hein? Vejo nos seus olhos uma lágrima rolar, fazendo transparecer o seu interior. Anda sem sentido e vive sem razão, machucado está o seu coração. Mas chegou a hora de tudo terminar, a dor vai embora, já pode cantar. Sinta o seu coração explodir de emoção, Jesus nele entrou. Onde Jesus mora não existe tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Lindo, 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 Deus te abençoe. Ô glória! Vamos lá! Mas chegou a hora de tudo terminar, a dor vai embora, já pode cantar. Sinta o seu coração explodir de emoção, Jesus nele entrou. Onde Jesus mora não existe tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. Legal! É feliz quem tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. Legal! Legal! É feliz quem tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor. Onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. Cante comigo! É feliz quem tem Jesus no coração. É feliz quem tem Jesus. É feliz quem tem Jesus no coração. Muito lindo! Deus te abençoe. Um abraço. Tchau!